Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ não é discutível Se prepara menina que vai começar a nossa brincadeira Abre nas pernas bem lentinhas, pensando na besteira Abre nas pernas bem lentinhas, olha o pico Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Essa mina é um bunda Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Essa mina é um bunda Pode cumprizar carreira que eu não tô na fita, hein, porra Tô bota a mão no joelhinho, fica de quatro Bota a mão no joelhinho, fica de pato, empina tudo Vai começar essa brincadeira, brincadeira Vai começar essa brincadeira, brincadeira Olha como ela fazia um absurdo, essa mina é o mundo Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ não é discutível Se prepara menina que vai começar a nossa brincadeira Se prepara menina que vai começar a nossa brincadeira Olha o pique, abrindo as pernas bem lentinho Pensando na besteira, abrindo a perna bem lentinho Olha como ela fazia um absurdo, olha como ela fazia um absurdo Olha como ela fazia um absurdo, essa mina é o mundo Olha como ela fazia um absurdo, essa mina é o mundo Vai, vai, vai Olha como ela fazia um absurdo, essa mina é o mundo Bota a mão no joelhinho, fica de pato, empina tudo Bota a mão no joelhinho, fica de pato, empina tudo Bota a mão no joelhinho, fica de pato, empina tudo Vai começar essa brincadeira, brincadeira Vai começar essa brincadeira, brincadeira Olha como ela fazia um absurdo, essa mina é o mundo Faixa preta da putaria, é ele mesmo DJ não há indiscutível DJ não há indiscutível DJ não há indiscutível Tchau Tchau Tchau